Já não sei o que se passa comigo Só sei dizer que estou apaixonado Desde o dia que tu foste em minha casa E que passei alguns momentos a seu lado Ao contemplar seu rosto lindo e os teus olhos E os teus cabelos e os dentes cor de marfim Compreendi que você era nesta vida O grande amor que sonhei ter para mim Oh meu amor, oh meu amorzinho Quero seu calor, eu quero seu carinho Oh meu amor, oh meu amorzinho Quero seu calor, eu quero seu carinho Mas se um dia chegar a felicidade De você viver sempre a meu lado Não bebo mais e acabará meu desespero E deixarei de ser um homem apaixonado Mulher bonita não é fácil de encontrar E carinhosa deste jeito eu nunca vi Só Deus quem sabe quanto gosto de você Quero viver muito feliz junto de ti Oh meu amor, oh meu amorzinho Quero o seu calor, eu quero o seu carinho Oh meu amor, oh meu amorzinho Quero o seu calor, eu quero o seu carinho Legenda Adriana Zanotto